Vamos cuidar muito bem do seu Honda? H-Office é uma oficina especializada em veículos da marca Honda e aqui até 60% mais barato que concessionária. Porém, você tem aqui produtos originais Honda, equipamentos de última geração, por exemplo, é o caso dessa máquina. Faz a troca total do óleo do câmbio automático e a promoção em seis parcelas sem juros de R$ 139. Ah, câmbio automático, câmbio justinho, tudo isso. E aqui equipamentos de última geração, Scania. Você vai cuidar aqui do seu carro e vai fazer economia. Uma oficina especializada em veículos da marca Honda aqui na Lapa. Você vai seguir o plano de revisão do manual do seu veículo e vai fazer tudo com tranquilidade. Agendou de manhãzinha? Retira já no final da tarde. É só agendar, ó. Tudo original Honda. E ainda ganha a limpeza por ozônio do ar-condicionado e do interior do seu veículo. Bacana, né? Rua Coriolano, 1884. Agende pelo WhatsApp 94032 9692 e cuide muito bem do seu Honda.